e encontrarei um grande amor em 2022 escolha sua tiragem tiragem 1 ou tiragem 2 vamos então se você escolheu a tiragem de número 1 olha você precisa esquecer os sofrimentos do passado e as desilusões para que você consiga ter vitória e encontrar um grande amor em 2022 esqueça o passado pense no presente no futuro para que você possa se livrar desse sofrimento então confie mais em você porque esse amor chega mas depende desse esquecimento e de você viver o presente se você escolheu a carta de número 2 olha a segurança emocional chegando para você e até uma possível relação duradoura como noivado casamento ou até mesmo a união estável para 2022 essa foi a nossa tiragem de hoje eu espero que que você tenha gostado até o nosso próximo vídeo tchau tchau o tarô é um dos oráculos mais antigos do mundo e ele serve para aconselhar você em várias áreas da sua vida o nosso tv tarô funciona online 24 horas por dia e para você ter um atendimento é só você acessar o nosso site com os melhores tarólogos do brasil selecionados para atender você tv tarô ponto com ponto br o brasil